Neste vídeo, saiba como visualizar sua campanha no modo de visualização do MailChimp e enviar e-mails de teste. Quando o e-mail é criado e está pronto para envio, visualize-o no menu suspenso Visualizar e envie um e-mail de teste para você e seus colegas antes de enviar a campanha para sua lista. Para enviar um e-mail de teste no Designer de e-mail, clique em Visualizar e escolha Enviar e-mail de teste. Clique ainda no link Enviar um e-mail de teste na seção de conteúdo do criador de campanhas. Digite o endereço de e-mail para o qual você quer enviar o teste. Há a opção de usar as caixas de seleção para enviar para outros usuários em nossa conta e incluir instruções opcionais e uma mensagem pessoal. Nas caixas de seleção, defina quais usuários da conta serão notificados sobre novos comentários. Quando terminar, clique em Enviar teste. No menu Visualizar, veja como a campanha é exibida em dispositivos móveis. Verifique se todos os links no e-mail funcionam e personalize o visual de um post quando o e-mail for compartilhado nas redes sociais. Ao lado de Visualizar, clique em Modelo e escolha Salvar este design como um modelo para salvar o modelo para uso posterior. Depois que o e-mail estiver pronto, é hora de enviar a campanha. A partir daqui, clique em Continuar para retornar ao criador de campanhas. Pronto! Você aprendeu a visualizar a campanha de e-mail e enviar e-mails de teste. Para saber mais sobre campanhas de e-mail, confira os guias e tutoriais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho